Como desenhar o raiva do Divertidamente 2? Vou fazer aqui um retângulo abrindo mais embaixo, pronto, tipo um quadrado comprido, no meio vou fazer essa horizontal e essa vertical no meio também, pronto, aqui eu vou contornar essa parte de cima, vou descer fazendo essa curva no meio até onde você fez a horizontal e vou descer com essa linha curvada descendo, faço a gravata dele nessa parte do meio e essa parte do coleirinho em cima do lado e do outro. Aqui eu vou fazer o cinto passando bem no meio da gravata aqui e esse detalhe da calça dele onde segura o cinto, aqui faz essa parte da camisa, no meio da gravata vou descer os pés dele que é esse detalhe da calça, aqui agora você vai descer essa parte de baixo da calça, essa dobra que tem e essa parte do sapato dele abrindo mais do lado, lá em cima vou fazer essa curva que é a sobrancelha dele bem comprida, a outra e vou fazer a parte do olho que é uma letra U e outra também menorzinha que é esse olhinho e vou fazer essa linha embaixo e esses riscos, vou deixar uns pontinhos brancos nessa parte de cima e pinto. A boca dele você vai fazer bem comprida com essa linha no meio e outra e vai fazendo os detalhes dos dentes em cima e embaixo, ele com raiva, a parte do braço dele fazendo essa parte das mangas e a mão dele você vai fazer ela fechada, aqui ele está com raiva, fazendo força ela fechada e a parte da cabeça dele que é a parte desse cabelo você vai fazer esse fogo fazendo vários detalhes, esses detalhes na gravata pronto, está feito.